E aí galera, beleza? Fibats aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo e galera, estamos aqui com mais um Adventure Map E esse mapa aqui é o The Golden Skull, ou seja, é o crânio dourado, crânio de ouro, beleza, olha em volta da lagoa, beleza? Ok, opa, plá, eita, ô louco, beleza, abrimos a porta, abrimos a porteira, vamos abrir aqui, vamos ver o que nos encontra Ok, level 1, a entrada, caraca que legal, estou até mostrando aonde que eu estou, você viu o laguinho lá em a entrada? Beleza, pulamos, ok, aqui parece ter um pouquinho de parkour, né? Um pouquinho de parkour, né? Ok, não era por ali, beleza, se eu vim pra cá, direto e pra cá, ok, 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 tá, é pra lá mesmo Vim pra cá, subiu, pronto Ai, ok, não era pra lá, voltou pra cá, subiu aqui e veio aqui, ok Daqui não dá pra ir pra lá não? Três segundos de regeneração por não ter tomado dano, ah, tá Agora entendi, é assim que a gente regenera, é só ficar parado Bom, eu acho que é pra lá ainda, ou será que ele tá bloqueado? Ok, pronto, pronto, só se fazer assim, ó Passei reto, ah, ok, volta O ruim é que pra voltar desse parkour já é complicado Eu que sou bom no parkour, tô apanhando Beleza, ok Olha lá, por que que não vai ali? Eu tenho certeza que é ali Ok Olha lá, é por que tem aquela escadinha ali na ponta Aquela escadinha sapeca Beleza, galera, depois de muito tempo eu consegui passar E falou pra mim tomar cuidado com a areia movediça Eu não entendi, apareceu, é Beware the quicksand Ok Ah, isso é a areia movediça, ok, ok, ok Mas é, eu já fui O que é isso? Tá Ok, alguém que já tentou ir pra lá Beleza, isso daqui é a areia movediça Ah Ok, será que tem mais algum? Você consegue escalar as pedras Ah, pressione shift Tá, mas qual? Ali, ó, essa daqui, beleza Ótimo Ok, tem que olhar pro teto então, né? Ué Eu tô olhando pro teto Olha pro teto Calma, 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 calma Ah, tá, beleza, beleza, beleza Beleza Ah, eu morri, eu morri A areia movediça Se eu apertar shift Eu solto a mão Ok, ok, ok Não É muito difícil porque a gente tem que ir rapidão, ó Assim, assim, assim Assim Beleza Vai Ótimo Apertou Perfeito Aí agora daqui O que tem daqui? Eu não sei Eu não Eu não sei o que a gente pode fazer daqui O que é que aquele botão fez? Será que liberou alguma coisa lá do outro lado? Por quê? Ó, daqui não dava pra fazer nenhum parkour Não dava pra pular dali Ok Liberou alguma coisa aqui, meus amigos? Você consegue Usar sua faca para quebrar? Clica para resetar Clica para resetar Ok Falou que eu tenho uma faca Eu não tenho uma faca, não Clica no botão vermelho para resetar Eu não tenho minha faca, não, gente Eu não trouxe faca, faca, não Bom, galera Resetei o mapa Fiz um negocinho aqui E eu consegui A nossa espada Beleza Bora lá Agora tá tudo certo Antes tava com os probleminhas técnicos E eu errei Vamos lá Sobe por aqui Vem Vem Ótimo Abriu ali Ok, ok, ok O que que liberou? Ali eu sei que dá pra cortar Beleza Corta isso Eu não sei pra que que serve Essa faca Mas a gente corta Né? Ah, eu esqueci de pegar isso aqui Pega esse papel Ok Que é um cara Chegando pra explorar o negócio Beleza Um aventureiro Ótimo Tá, tem uma lava aqui Se consegue explorar por blocos quebrados E a sua faca quebra Negócios laranjas Ok Mas tá Aquele botão O que que ativou? Que nem A gente tem que fazer Algum jeito Dá pra subir por aqui Ai 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 Não Eu esqueci da Néa Movediz Não Calma Por aqui é um dos únicos caminhos Então a gente veio pra cá Veio aqui, certo? Não tem mais nada Pra se procurar Ah Ok O objetivo é eu escalar Não Qual que é o objetivo aqui agora Desse local aqui Ah Gente Entendi Falou que a gente consegue Passar por blocos quebrados Agora Eu entendi Viu? A gente conseguiu passar Por baixo do bloco Ai Agora o que que a gente faz? A gente vem aqui E começa a tirar Tudo Todas as cercas laranjas Que a gente Consegue passar Ah não Ok Vai, 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 vai Mais essa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ótimo Mais essa Eu não sei nem pra onde que a gente tá indo Depois daqui Não sei nem o que a gente tem que fazer Mas vamos quebrando Quebra isso daqui Beleza Eu não sei o que que eu tô Eu não sei qual caminho eu tô quebrando aqui, galera Eu sei que eu tô quebrando o máximo pra Pra olhar as coisas Ok Não consigo pular ali Quebra esse Quebrou Mas ele Não Demora muito Deveria ser alguma coisa rapidona de quebrar, né? Não Não demorar demais Ok Pra cá Ok 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 Amém. Ok, galera. Eu quebrei todas as coisas e... Aham! Opa. Ok. O que é isso? Beleza. São cabeças. Ok, eu acho que eu quebrei todas. Ah, não. Falta mais essa. Boa. Cuidado! Ei, essa foi por perto. Parece que você está procurando pelo tesouro, não é? Eu também estava, mas eu falhei. Vamos lá, eu posso te ajudar. Pergunte qualquer coisa que eu posso te dar alguma dica. Espera. Me coloque no lugar, na estátua do humano. On the plate. Over the human set. Ah, aqui, ó. Ok. Beleza. Ó. Ok. Agora a gente tem um amigo. Calma, 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 calma. Let's go. Eu não vou pegar ele de volta, não? Eu quero ele de volta. Tá. Ele não tem nada a dizer, ok? Descemos. A gente está preso. A gente está preso. Calma. Deve ter alguma coisa. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Só preciso achar. Só preciso achar. Continue se movendo. Você quer realmente achar do tesouro? O que tem aqui? O que tem aqui? Eu não sei. Mas eu pulei e deu colapso. Ok. Lembre-se, tem dois caminhos, mas apenas um deles é o certo. E eu sei. O tesouro pode beneficiar os dois. Eu nunca cheguei lá. Vamos lá. A colher... Ai, eu esqueci da areia movediça. Ok, ok, ok. Enquanto isso dá para a gente quebrar um negócio. Não, não dá. Ok, vamos. Morre logo, Felipe. Morre logo. Beleza. Ótimo. Ai, ai, ai. Não sei por que lagou. Não sei por que está lagando. Não sei por que. Ok, galera. Voltando aqui. Eu consegui passar. Deu um problema de FPS, mas está tudo certo. Está tudo certo. Estou quebrando aqui as coisas. Já dá para ver que tem uns negocinhos ali para se agarrar. Ok. Passou. Ah, não, gente. Ah, não. No bloco que eu caio é a areia movediça. Ai, meu. Ai, ai, ai. Ok. Ah, não. De novo. De novo. Não, eu sempre esqueço. Por que tem aquele foguinho? O ruim é que eu nem consigo voltar para o bloco depois que eu caio. Não dá nem para meio que me apoiar ou fazer alguma coisa. Ok. Passa por aqui. Tá, ele não faz nada. Ótimo. É, tome cuidado com o teto. Ok, tem algo ali. Beleza. Ótimo. Esse que se dá para mim ficar parado. Ai, tá, 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 tá. Calma. Bem. Estou te pendendo a Jones, galera. Ok. Bem. Calma. Para lá. Ai, não, galera. Só tinha para lá e depois era para lá, não é? Eu não sei, eu não sei. Eu tô doido, eu tô doido, galera. Eu tô doido. Vem para cá. Passou. Vem. Ok. Não sei porque tá dando problema de FPS. Ok, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passou para cá. Pulou. Acertou. Ótimo. Vem para cá. Veio. Ok. Para lá tem alguma coisa? Tinha alguma coisa lá no teto, né? Mas eu não sei o que é ainda. Vem. Ah, não. Por que que não foi? Por que que não foi? Por que que não foi? Não. 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 Gente. É muito difícil. É muito difícil. Passou para aqui. Vem. Passou. Tem alguma coisa aqui nesse teto. A gente não vai precisar dele agora. Vem para cá. Passou daqui. Vem para cá. Ótimo. Opa. Mais um pouco. Subiu. Vem. Subiu. Deixa eu tentar. Ok. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Galera. Eu vou instruir o vídeo por aqui. Já que eu deu essa pausa aqui. Eu vou instruir o vídeo por aqui. Se você gostou. Deixa o seu like. Se você quiser que eu continue com essa série. Coloca aí nos comentários. E. É isso galera. Até o próximo vídeo. E vamos. Só tentar mais uma vez. Ok. E. Vai. Não deu. Mas até o próximo vídeo galera. Falou. Falou.